Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. Hoje um Camarote muito especial, é isso mesmo, a 19ª edição do Teleton Brasil. Diversos artistas reunidos com o único propósito, de fazer o bem. E você, acompanha os bastidores da noite de abertura do Teleton de Camarote, é claro, não sai daí. Nós estamos falando com o Felipe Ventura. Gente, é uma honra. Sabe quem é ele? Quem é você? Conta pra gente, Felipe. O prazer é meu estar falando com vocês. Eu sou aquele menininho que começou trazendo um cofrinho de moedas aos 8 anos. E hoje, com 25, ele dera uma campanha pela CD no Brasil inteiro, arrecadando doações e conscientizando outros jovens a também participarem dessa maratona e ajudando essa entidade que é tão maravilhosa. Estou feliz demais de estar aqui mais um ano, meu quinto ano de Teleton. E vamos se divertir, né? Qual a sua expectativa, Tiago? A sua expectativa? Espero que a gente chegue no objetivo, que são 27... 30 milhões? 27, aqui o ano passado. O ano passado ultrapassou... Se chegar nos 30 milhões, vai ser maravilhoso. Primeira vez, é a segunda vez que eu venho ao SBT na vida. Eu trabalho no SBT, mas é a primeira vez que eu venho. A primeira vez que eu vim era... Eu vim no programa da Eben. Assim, foi uma honra quando me chamaram pra cobrir o Teleton pro Fofocando. Eu me senti absolutamente honrado. É um meio novo, é um lugar novo e, assim, eu acho que é uma grande festa do bem. E fazer o bem, eu tava pensando, volta. Volta. Volta na vida de todo mundo. E a gente tem que agradecer a Deus, sabe? Por ter vida, por estar aqui conversando, eu, você. Tem que ter... A gente tem que ter um sentido. E eu acho que o sentido do Teleton traz isso mais pra nossa vida. Aqui no Teleton, dos bastidores até chegar no palco com o Silvio, qual que é a emoção gigantesca que dá pra passar pro pessoal? Não, eu acho assim... O clima é diferente de um programa de televisão. Porque todo mundo tá afim de ajudar. E todo mundo fala, sabe? É engraçado. É um clima muito divertido. E eu me tomo bem com todo mundo, graças a Deus. Então, eu acho que o legal é isso. Dá certo no camarim do outro. E eu já peguei muita gente com a cueca na mão. Já peguei. Então, é isso que é divertido, né? Porque existe uma... Assim, um descontrole conturbado, mas gostoso. Quando o assunto é solidariedade, não tem divisão de TV, não tem divisão de emissora, não tem divisão de coração. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessa união no palco. Eu acho que essa união foi fundamental, né? Amanhã terão outros artistas aqui, outros cantores. Tem um dia todo amanhã de doação, né? Foi como o Tiago falou, chegar à meta deles, que era 27 milhões, né? Eu, se eu puder ter contribuído um pouquinho aqui, já valeu alguma coisa. Eu sempre digo o seguinte, tem dois, três tipos de transações na vida de alegria. Quando você recebe, tipo, você está de novo. Segundo, quando você fica sabendo que você vai participar. Terceiro, que você participou. Quarto, que você vai participar de novo. Que é sempre gostoso, é sempre bom. Você está... Porque você, de uma certa forma, você está ajudando. E se auto-ajudando, porque se todo mundo soubesse... Porque tem ninguém que fica em casa, a gente já nasce pelado, né? Já leva uns tapas na bunda. E aí já começa a sofrer. Agora, você não sabe o que é sofrer. Porque, poxa vida, analisa bem esse pessoalzinho tudo aí. Todos felizes. Você chega e se dá risada, recebe você com o maior carinho do mundo. Com um beijo, com um abraço. Te chama no carinho. E você ainda fica reclamando da vida, velho. Ai, que eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Ô, vai trabalhar carregando caminhão, né, velho? Olha, a expectativa é a melhor possível porque o Brasil abraçou a ACD, o Brasil abraçou o Teleton. Porque descobriu que a sociedade pode fazer a diferença. Desde que ela se organize, desde que ela realmente apoie os projetos que fazem realmente a diferença. Então, eu me sinto honrado e privilegiado de poder colocar o meu nome numa iniciativa que a gente sabe que, antes de tudo, é séria. A gente sabe onde vai ser usado cada centavo. Você acha que a gente consegue esse ano superar igual ano passado? Além de atingir, superar? Com certeza. Ficarei surpreso se não conseguimos. E você acha também o seguinte? Que o pessoal já se conscientizou que dá para ajudar a ACD o ano todo? Não totalmente, não como poderia ser. A tendência é que as pessoas lembrem apenas quando tem a edição do Teleton, né? Isso precisa ser mudado, com certeza. Acho que esse é o próximo passo. Mas fazer edições marcantes, intensas e grandiosas do Teleton é um ótimo caminho. Mas está na hora de a gente conseguir fazer projetos para que essa ajuda aconteça durante todo o ano, com toda certeza. Você já terminou o seu livro maravilhoso, fez o maior sucesso, que é o seu diário. E eu queria saber o seguinte. Se você não tivesse terminado o seu diário ainda, o que você colocaria dessa emoção maravilhosa que você passou para a gente no palco hoje do Teleton? Eu acho que o momento único, especial, maravilhoso que a gente vive no palco do Teleton. Cada ano que eu venho eu saio com a energia renovada. E eu acho que esse ano foi especial porque eu falei na música junto com o João Guilherme sobre amor, sobre compaixão, igualdade, solidariedade, união. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser igual, tem que, acima de tudo, se respeitar, ter amor ao próximo. Isso é muito importante e espero todo mundo aí doando para o Teleton, para a gente bater a nossa meta 27 milhões. E a gente vai conseguir, com certeza, com a ajuda de todos vocês. Primeiro, mais uma vez, um ato de amor, um ato de mobilização imensa, não só mais em São Paulo, no Brasil, mas no mundo. Através das redes sociais, a gente tem gente doando do mundo inteiro. Então é uma grande mobilização para atingir essa meta, que é uma meta ambiciosa de 27 milhões de reais para a ACD. Mas eu tenho certeza que, com o carinho e o amor de todos, nós vamos atingir essa meta em breve. Tem muita gente que acha que só pode ajudar hoje. Eu queria que você deixasse esse recadinho para o programa Camarote, explicando que não precisa, não é só hoje que dá para ajudar. Dá para ajudar a ACD o ano todo. O ano todo, não só ajudar, contribuindo, doando, mas também acompanhar o trabalho da ACD. O trabalho da ACD é um trabalho transparente, é um trabalho acessível a todos. A ACD atende não só ao particular, mas também o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então é possível atender a ACD. A ACD faz um trabalho de referência no Brasil, de São Paulo para o mundo. Um trabalho de referência e um trabalho de expertise. Eles sabem o que estão fazendo e ajudam as pessoas a recuperar a autoestima e a qualidade de vida. Como que está a expectativa? Ansiosa, como sempre. Super emocionada, né? A gente estava assistindo pelo camarim, a gente já se emociona vendo as histórias. Prometi que eu não ia chorar, mas não tem como, né? A gente se emociona vivenciando as histórias de cada família no palco. E cada ano poder ajudar e estar aqui é realmente emocionante. E vendo a história de cada mãe, de cada criança, o que elas passam e a gente reclama tanto da vida. Então a gente só tem que agradecer. Eu já sofri um acidente de carro, mas graças a Deus não sofri, não fiquei com sequela nenhuma. Mas poderia ter ficado e poderia hoje estar precisando da ajuda de todos vocês aí de casa. Então acabou o Teleton no sábado, gente. Vocês aí de casa podem continuar doando. Os telefones, o site também. Como todo mundo já sabe, os números são fáceis. 0500 12345 05. Cinco reais para você, que às vezes não é nada. Mas para essas crianças, para essa mãe, para essas famílias, é muito, né? Então vamos ajudar. O ano inteiro, né? O ano inteiro. É isso que é maravilhoso o Teleton. As unidades são sérias, é um trabalho sério. Eu moro perto de uma unidade do Teleton, então sempre que posso vou visitar e sei que é muito sério e as crianças precisam muito. Crianças, adolescentes, mães, pais, as mães que cuidam dessas crianças durante o ano inteiro precisam muito. Verdade. O simples fato de você estar aí na sua casinha, ligando, doando da maneira que você puder, você vai ajudar milhares de pessoas. Então vamos entrar nessa corrente, gente. Eu estou aqui, o fato de eu estar aqui ajudando a sensibilizar as pessoas que estão em casa, isso já me deixa muito feliz. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, vamos ligar. Juntos somos melhores, somos mais fortes, vamos entrar nessa corrente do bem. Energia linda. Somos todos iguais. Eu quero essa palhinha que você deu aí. Ah, é. Enrolação, não, não. Enrolação, não, não. A gente fica hoje e amanhã não fica, não. Enrolação, não. Bora ligar. O Teleton me dá a oportunidade de eu poder fazer a minha parte, a obra. Existe um pouquinho aquilo que Deus falou, sabe, pensar nos outros, amar o próximo, nem como a ti mesmo, que muitas vezes a gente não se cuida. Mas ama como você ama seu filho, como você ama seu marido, como você ama a vida. Ame o próximo doando, isso que é importante. E eu estou aqui sempre e eu agradeço a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Doando um pouquinho só dá pra ajudar, não é verdade? Às vezes a pessoa acha que, ai, olha, florei 5, 10, 15. Amor, pelo site você doa qualquer quantia. Ninguém precisa saber. Entre você e Deus, faça o seu melhor. Um pouco pra você é muito pra quem precisa. E aí, galera do Camarote. Eu quero agradecer de coração vocês estarem mais um ano com a gente. É sempre um prazer muito grande pra nós do SBT. Pra todos nós, colegas, que fazemos televisão, recebê-los aqui. Eu tenho um carinho muito especial por todos vocês, porque eu sei que vocês deixam o trabalho de vocês e venham pra cá pra poder ajudar a brilhantar o Teleton. Eu tenho certeza que, com a ajuda de vocês, a nossa meta, com certeza, será, mais uma vez, abatida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu papel, da inclusão do seu personagem, com o tema que a gente tá passando hoje aqui. Certo. Eu sempre procuro analisar muito bem antes o personagem, antes de aceitar. E esse personagem da novela foi um presente, porque ele mostra realmente a aceitação, a inclusão, a acessibilidade no vilarejo onde ele mora. Então, é um tema que eu venho lutando através da arte já há muitos anos. E agora conseguimos atingir uma grande massa, né? Estamos em rede nacional, atingindo vários lugares com um tema tão importante de aceitação dele consigo mesmo, da aceitação dos outros com ele. E tem tudo a ver com essa noite, com essa maratona incrível do Teleton. E tudo a ver com o tema desse ano, que é Somos Todos Iguais, Somos Todos Teleton. Esse ano eu me senti muito emocionada, muito emocionada mesmo. A gente percebeu. Quase chorei no palco, porque é uma honra enorme participar da abertura do Teleton, cantar o BD. Eu vejo todo mundo cantando e dando gritinhos, essas coisas. Eu amei muito, é uma honra enorme. E também doar, né? Eu vou doar também. Esse ano também vou doar, que nem ano passado eu doei. E também, olha, eu quero todo mundo doando. Isso, deixa o recado para o programa, para todo mundo doar. Olha, todo mundo doa. Pode ser um super beijo dessa aí. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Obrigada a eu. O camarote se despede por aqui. Mas você pode continuar contribuindo com a ACD. É isso mesmo. Continue fazendo a sua doação o ano todo. Um grande beijo e até o próximo programa. Programa Camarote. Um oferecimento, Perfumaria Sumire.